Balança, balança, balança Um pouco de obrigada Mas se pode balançar George Fox, mais uma perguntinha aqui, George Fox. Para o pessoal poder ouvir nessa casa, tem algum site, tem algum endereço eletrônico que as pessoas podem ver, algum vídeo da Gorizada, conhecer mais o trabalho que desenvolve lá em Santo Antônio da Patrulha? No Facebook nós estamos reformulando, é Moinhos da Baqueta, facebook.com.br, certo? O endereço também é eletrônico para e-mail, moinhosdabaqueta, arroba gmail.com. E, George, tu que já fez outros trabalhos desses, a gente conhece muitos trabalhos pelo Brasil relacionados, semelhantes a esse. Qual é o diferencial desse trabalho que se desenvolve aqui com outros que existem por aí? O diferencial é justamente a região que trabalha esse tipo de ritmo, né? Fora, claro, as habilidades, nós escolhemos essa prática de levada, essa levada, que tem origem no Maçambique, no Machacá, no Massacaia, né? E a formação, nós escolhemos primeiro por uma necessidade, né? Se a gente estiver na chuva com esses instrumentos, a gente não para de tocar. E é um instrumento mais prático, porque a gente escolhe esse tipo de instrumento, né? Fora as críticas que eu já obtive. Por que esse tipo de instrumento que é de banda marcial, tocar numa banda de Machacá e tal? Por quê? Por essa necessidade, em primeiro lugar, e depois pela aplicação do tamanho do instrumento. Quando é instrumento de verdade para criança, né? Não existe tamanho apropriado. Então, as nossas pesquisas foram baseadas no tamanho do instrumento, para todos poderem utilizá-lo realmente. Então, é uma desconstrução dos instrumentos de madeira trabalhar só os ritmos populares, né? Não é verdade. A gente pode trabalhar muito bem ritmos populares com instrumentos de metal, sim. Legal. E esse dia 12 de fevereiro, tu vai estar fazendo um show aqui. Como é que vai ser esse show? Isso. Dia 12 de fevereiro, nós temos o Boteco do Carnaval, que vai ser no Espaço DCDA Vinheta, que é na Plantazio Alves 3150. Então, é um primeiro evento com esse formato, que vai remeter aos antigos carnavais. É, a possibilidade deles irem está super aberta. A gente vai fazer um lançamento, na verdade, como eu trabalho com composição, eu vou fazer o lançamento do Samba Enredo, que eu fiz para um grupo, né? Que é de terceira idade, que também apoia o Moinhos da Baqueta, que é o Chão de Estrelas. Então, vai ser o lançamento também desse tema, que a gente possa também groovear. O Moinhos da Baqueta também faz a percussão, né? Uma das gravações do Moinhos da Baqueta é a gravação inserida nesse Samba Enredo. Legal. Vamos saber um pouco aqui da experiência dessa gurizada aqui. Vamos conversar por ti. Eu tenho a convidada hoje do grupo, né? Tu é aqui de Porto Alegre, né? Sim. E o que tu está achando dessa participação? Bom, eu acho que, tipo assim, a banda, como é de mais novos... Tu já é velha, né? Tu já é velha para a banda. É da minha idade, só que não leva para o mau caminho. Aham, entendi. Mostra mais cultura do que, digamos, tem adolescentes aí que estão fumando, fazendo essas coisas. Mas não, aqui a gente toca, canta. Legal. Aí eu acho isso bom para todo mundo aqui. Vamos saber aqui... Qual é o teu nome? Wellington. Wellington. Me diz uma coisa, o que tu descobriu diferente a partir do que tu começou a participar dessas oficinas? O ritmo diferente, tu está vendo a vida de uma maneira diferente após esse projeto? Sim. Tu nunca tinha tocado nada? É. Tu aprendeu dentro desse projeto. Era esse projeto. Tu está desde quanto? Desde 2012. Legal. Vamos saber das meninas aqui também. Qual é o teu nome? Taniz. Qual? Taniz. Taniz. E tu, Taniz, já tinha alguma experiência com o instrumento? Não. O que tu está achando dessa oficina aí, desse projeto? Pouco. Já tinha saído lá da tua cidade para ir para Porto Alegre, tocar? É a primeira vez? Não, já tinha vindo. E como é que a tua família está vendo essa participação de um projeto como é esse? Vamos mais uma perguntinha para a garota aqui. Qual é o teu nome? Gabriel. 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 E tu, Gabriel, tu indicaria para um amigo teu, tu já indicou esse projeto para fazer parte, para aprender a tocar um instrumento? Sim. Niltinho, o pessoal não está muito a fim de falar. Vamos falar com o Cal aqui também. E tu, Cal, como é que apareceu aí esse convite? O que tu está achando dessa participação? Ela é tua filha, né, Cal? É minha filha, é minha filha. Ela já trabalha, já tinha algum acesso à música? Já, já. Ela faz na URGS, coral, está fazendo violão também. E eu acho super importante esse trabalho que o Fox faz aí com a gurizada. E não é a primeira vez que eu participo também. Então, sempre que precisar, eu estou, sabe, que é um trabalho que só engrandece, né? E eu acho que é por aí. Bola para frente. Se envolver com música, né? Com coisas bem legais. Legal, obrigado. George Fox e o Bloco, o Show de Estrelas, como é que funciona? O Show de Estrelas é um grupo da maturidade. Se reúne sempre às terças-feiras nos subtenentes, sargentos no clube, né? Então, é uma associação que trabalha carnaval, tem uma associação que tem um bloco que trabalha sempre o carnaval, sempre de sexta à segunda de carnaval, sempre fazendo as visitas, né? Como são convidados. É um projeto social também, né? Então, eles são convidados a participar de cada baile, né? Que tem naquelas datas ali. Então, tem as saídas de três a quatro bailes por dia. Eu fico surpreso, assim, porque é um pessoal que queria mandar um abraço para o Show de Estrelas também. O Luiz da Baqueta também mandou um abraço. Eu fico surpreso porque são pessoas com mais de 60 anos que têm uma energia muito boa, uma energia muito boa. Então, vale muito a pena trabalhar junto, assim como vale a pena trabalhar com as crianças, também vale a pena trabalhar com a maturidade, porque existe uma vontade muito boa, assim, nessas pessoas e uma vida muito saudável também. Legal. Quero agradecer da presença mais uma vez na hora de hoje. Obrigado, Pia. Obrigado pela presença de vocês, mesmo não querendo muito conversar comigo, porque vocês não gostaram de conversar comigo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Boa sorte aí, pessoal. E a banda Os Replicantes, grande nome do Punk Gaúcho, se reuniu em dezembro do ano passado na Opinião para comemorar seus 30 anos de carreira. O encontro teve a participação de todos os ex-integrantes da banda. Para fechar o Radar desta terça-feira, a gente confere agora o clipe da música Ela Quer Ser Punk dos Replicantes, vídeo que foi lançado semana passada. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da tarde, para curtir mais um programa Radar Ao Vivo. E esse programa é reprisado às 2h da manhã. Valeu? Até mais. Vamos apenas começando! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus